Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Muito bem, vamos lá, tem algumas notícias para passar para vocês, tá? Boa noite, senhoras e senhores. No dia 14, sexta-feira, eu acabei não colocando essa imagem, né? Tinha muita coisa para passar e ela acabou ficando esquecida. Sexta-feira, dia 14, eu estava chegando em Orofino por conta daquele papo lá de Borda da Mata, de Orofino. E chegando em Orofino, o Orofino por conta de um apoio lá no Jardim Bursa. Dia, inclusive, vai ligar para a polícia militar, já que os telefones fixos já estavam funcionando. Chegando lá, o caminhão coletiu com a traseira do arquiteto, ali dentro da Jardim Bursa, com um telefone quebra-mola, o motorista do caminhão relatou que o freio dele acabou. Ele cruzou no freio e não sentiu nada, ele foi indo, foi indo, não tem jeito, ele bateu na traseira do arquiteto. Eu não queria você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar, tá? Passando aqui também, ó, o perfil oficial oficial no Instagram do canal, também o perfil oficial do TikTok, é o mesmo canal, Fim da Gerais, tá? Você procura lá, você procura esse coletinho, ele já joga por lá. É, tem um recadinho rápido aí, do café do Matão, eu volto na sequência, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre café, né? Oi, dá tchau, Maria Luísa, tá? Ele vai falar sobre as xícaras, estão aqui, ó, são vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta da xícara. É, mostra lá. Caiu aqui o negócio do café e aqui as outras, né? Eu vou segurar pra ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o café do Matão, tá? Vamos lá, eu fiz uma parceria legal com o pessoal do café do Matão. Se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? Café do Matão. É um café artesanal, ele é feito, é, tudo manual, tá? Torra, tudo manual. Então dá um sabor muito legal, muito 10 mesmo. E era pra até ficar pronto, sabe? Mas aí, ela tá tomando sem nada. Mas vamos lá, se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro. E o café do Matão, você entra em contato também com o telefone que tá passando aí, café do Matão. Beleza? É um acidente na MG290, envolvendo uma Fiat Toro e um caminhão, Mercedes-Benz. Aqui, ó, é o trevo do Jardim Burza. Ele sai aqui deste lado da cidade e atravessa pro Jardim Burza. De acordo com a informação do motorista da Toro, ele era da cidade de Varginha, ele tava vindo no sentido ouro fino, indo pra Jacutinga. E, de repente, o caminhão veio atrás, carregado, e bateu na traseira dele. Colidiu, colheu ele por trás, e arrebentou toda a traseira do veículo dele. A Toro tá ali. E aqui, o caminhão é de Rio Claro, São Paulo. Aqui é o Jardim da Luz, ela atravessa do lado de cá, o Jardim Burza. Você que tá dirigindo? O que aconteceu? Acabou o freio na lombada. Aí você não conseguiu segurar e colheu a torre? Não conseguiu segurar, ele tava bem devagarzinho, ele que bateu, sabe? É que tem um quebra-mola ali, né? É, tem um quebra-mola. Você é de Rio Claro? Isso, isso mesmo. Então tá aí. O que tava acontecendo, aí no meio da traseira acabou o freio. Eu pisei, não obedeceu. Aí ele tava bem devagar, não deu tempo de parar, tempo, acabou batendo. Beleza. Então tá aí, gente. Já registra aqui na MG290, né? Falha no freio do caminhão do Mercedes Benz aqui. Muito bem. No dia 20, quinta-feira, tá? É, ocorreu um acidente aqui na entrada de Orofino, tá? É, com corola branca, placa, junto, ele descendo. Ah, essa menina aqui desce, né? Que vem daí no MG290. O motorista relatou que teve um apagão e acabou colidindo com o poste. O poste quebrou bem baixo, deitou. E aí, o trânsito foi pedido. Equipes da Prefeitura de Orofino, toda equipe de trânsito, toda equipe de invenção pública foram acionadas. A invenção pública isolou o local. O pessoal do trânsito foi controlando até a chegada dos militares. O próprio motorista acionou com o guincho pra retirada do veículo, já que ele fosse em condições de trafegar. E vamos lá, vamos mostrar as imagens pra vocês na sequência de trafegar. É, acidente na entrada de Orofino. Logo depois do treino da porteira, o veículo perdeu o controle aqui. Acabou colidindo com o poste. Um Toyota, placas de Orofino. Provavelmente tá sem energia, mas, né? O pessoal do trânsito da cidade do Orofino tá fazendo o controle até a chegada da polícia militar ou até ali um bicho, dá uma seguradora. Provavelmente já foi acionado pra retirar outro veículo. Tava descendo, tava subindo, vai saber, né? Tá com o cara que tava subindo. Ainda não tem informações sobre o estado do motorista. Não acionou no airbags. Bom, o motorista deve tá bem. Não tem marca de sangue, não tem nada. Tá tudo ok aqui. A informação do Chiquinho, né? O preciso da pintura é que tá energizado. Então não houve corte de energia aqui. Tá passando energia e aqui a carga é alta. Tá passando energia. Tá passando energia. Tinha. Que qu show! Quí? 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 Quím? Quí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, até a próxima